Salve, salve, rapaziada! Quem quiser parar mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever, rapaziada. Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus parceiros. É o seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um videozão de sabadão pra vocês daquele jeitão, rapaziada. E como funciona os videozão de sabadão? Todo videozão de sabadão e domingão, nós invade alguma casa de algum famoso pra tá... Ó, o busão parou aqui do lado. Pra tá roubando alguma das motos deles, pra nós fazer aquele peão na quebrada, demorou? E o escolhido de hoje foi o Nicolas Lobo, pra quem não conhece, pesquisa aí no Instagram, certo, mano? No videozão que eu postei lá com a moto do Diogo de 3 rodas, vocês pediram muito pra mim tá roubando a moto do Nicolas Lobo e hoje nós vamos encostar na goma dele e vai tentar pegar essa moto que é a KTM, acho que é a 1260, alguma coisa assim, rapaziada. Ou é 1290, alguma coisa assim. Então nós vamos tá puxando lá pra casa dele já já, pra ver se nós conseguimos pegar essa moto aí. Mas antes nós temos que passar em alguma loja de roupa, né, meus mano? Pra tá... Pá, né, mano? Pra tá colocando aquele skitzão de bigode. E é macho, ó. Toma. Tamo o quê? Logo de ômega hoje, tá, fi? Só acompanha. Tamo de ômega. Ó, o busão. Opa, opa. Calma, 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 calma. Segura. Segurou. Continua a viagem ali com os passageiros, fi. Não pode ir. Tá ligado, né? Escapota, mas não brega. Vambora, rapaziada. Ó, vamos chegar aqui na loja aqui já. Vamos mandar aquele cavalinho de pau já, ó. Ave Maria. Vamos encostar o carro aqui, ó. Ô, o megazão aqui é de bigode, hein? Falar pra vocês. O bagulho é de bandido. Vambora. Vamos trocar aqui os kits agora. Vamos colocar aqui os kits. São monstros, mano. Com máscara e tudo pra... Tá ligado? Não dá boleto. Vambora, meus mano. Bom, tem um kitzão aqui. Coloquei um moletom, calça, tênis. Tudo preto, rapaziada. Até o carro é preto pra... Tá ligado, fi? Pra nós passar batido lá na frente dos caras. Mano, mas eu já tava esquecendo de alguma coisa, rapaziada. Ó, vamos equipar aqui. Ó, calma, fiote. Emocionado. Vamos equipar aqui as armas, meus parceiros. Porque tá ligado. Mas não pode ir lá sem ar. Porque é a casa desses influencers. O bagulho é cheio de segurança. Então, sempre nós temos que ir com alguma arma pra nós derrubar esses seguranças. Pra nós tá pegando a moto deles. Lembrando que eu não tô querendo incentivar ninguém a fazer esses bagulhos de nave da real. O que eu faço no jogo, fica no jogo. É bom, hein, mano. Se é um megazão aqui, eu vou falar pra vocês, hein. Ó o bagulho. Ai, meu Deus. Sai da frente, louco. E esse carro aqui, eu vou falar pra vocês. Se for pra dar fuga com esse carro aqui, acaba que não compensando, hein. Ó. Meu Deus do céu, mano. Ó. E comenta aí, meus parceiros. Qual moto que vocês querem que, tipo, qual influencer, qual youtuber, algum cara famoso aí que vocês querem que nós volvemos no próximo videozão. Demorou, mano? Pode comentar aí que eu vou estar lendo todos os comentários. E é mais cima de marcha, mano. Agora, acho que é pra esses lados aqui, hein, mano. Aqui é um bairro mais de boy. Pá, que precisada aqui, mano, pra morar aqui. Falar um bagulho pra vocês. Tem que ter as folhas, hein. E esse carro aqui, esse é um megazão, filho. O bagulho que tá faltando é não virar, mano. Sei lá qual que é a fita desse carro. O bagulho só vira no drift, só, tio. Aí acaba aqui não compensando. Mas aí, acho que a casa dele, rapaziada, tipo, aqui é meio que um condomínio aberto, tá ligado? Ó, acho que a casa dele é isso aqui, ó. Tá cheio de segurança, né, rapaziada, ó. Eu vou dar uma bisoiadinha aqui, vou fazer a rotatória ali pra me analisar aqui todos os fatos. Ó, olha os veículos dele lá, rapaziada. Mas olha o tanto de segurança que tá tendo aqui. Ave Maria, mano. O que que eu posso tá fazendo, hein, mano? Vou fazer aqui a rotatória. Vou subir em cima de alguma casa, pegar minha sniper e, sei lá, mano. Tentar passar essa segurança aí pra depois pegar a moto lá. Demorou? Vocês vão acompanhando. Vai, fi, tá brecando porque... Ó, ó, que louco, mano. Ele acabou de fazer a rotatória, ele vai fazer a rotatória de novo pra quê? Ô, meu Deus do céu. Eu falava pra vocês, hein, mano. Tem uns cabos aqui que eu vou te contar, mano. Vamos parar aqui. O Megazão também já bati à frente. O bagulho já quer sair do grupo já, o capô. Mas vambora, mano. Vamos subir aqui. Eu acho que eu não vou conseguir subir aqui, meus mano. Tinha que dar um jeito de subir aqui, entendeu? Pra ter uma visão da hora, mano. Já sei o que eu vou fazer, ó. Vou subir aqui em cima, ó. Depois já subo aqui já. Aí daqui já vou pra cá, ó. Certo, rapaziada? Já vou, ó, pra cá. Vou me agachar aqui, mano. Aqui eu não consigo ter visão total de todos os seguranças, tá ligado? Mas eu consigo ter visão de alguns, mano. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui tem silenciador, ó. Teve um vídeo que eu gravei que o bagulho não tinha silenciador. Ó, primeiro já foi. Primeiro já foi, meus parceiros. Ó o segundo. Toma, o segundo já foi. Tem um bem ali, ó. Ó, vi barulho de tiro. Ó, já derrubei um ali já, ó. Tem outros ali, ó. Se eu levantar aqui dá... Mano, tem uns ali, só que não dá pra ver, mano, ó. Tá ligado, meus mano? Deixa eu ver onde que eu posso tá subindo aqui pra... Pra ver se eu consigo ver aquele escabalho ali pra... Pra mim não ter que ir lá, né, mano? É, não consigo, não consigo, rapaziada. Não consigo, não consigo. Vamos pra cá? Ah, filho, o bagulho... Dá uma certa drenadinha aqui, hein? Ó. Já foi. Agora eu vou tá pegando alguma arma aqui, rapaziada. Vou tá pegando aqui algum arma, um silenciador. Ó como que esse aqui caiu. Toma. Os caras levantam, mano. Tem que ser um tiro na... Ó, ó os caras. Nem reagem. Não reagem mesmo não, filho. Quem tá é nóis. Deixa a arma dele atirando. Reagem não, Luke. Não reage. Aquele do teto também já foi. Já era, filho. Dá atenção na garagem do bichão, rapaziada. É BMW, é Aldizona, mas acho que esses dois aqui não é dele. Deve ser de algum parceiro dele aí que tá... Tá aí visitando ele, pá. Mas essa Porsche Zona aqui é dele, hein, rapaziada. Ó, Saara. Afcazona. Mas o que nós quer, ó. É essa aqui, ó. E dessa vez não deu bolete não, hein? A polícia não apareceu. Aí é suave, meus irmãos. Vambora. Agora o que que nós vai fazer? Vamos puxar lá pra quebrada. Entendeu? Depois nós busca aquele ômegazão. Se pá, nós nem buscam. Porque o bagulho tá mó carroça, né, mano? O bagulho tá mó carroça. Então, vamos deixar lá mesmo. Cê é louco? Essa motinha aqui tá pura, hein? Dá atenção. Eu tô sem o bagulho de câmera aqui. Então, a câmera tá um pouquinho perto, tá ligado? Vamos puxar lá pra favela pra nós deixar ela no procedimento. Na verdade, ela já tá no procedimento aqui. Só vou pegar na... Só vou passar lá pra pegar alguma chave. Pra arrancar esses retrovisores. Depois colocar uns kitzão como de bigode. E acionar, né, mano? Vamos acionar aí nas quebradas aí, ó. Mandar mandando. Ó. Curvão na pique. Ih, Valentino Rossi! Quase que o Valentino Rossi ia chapando agora, hein? Vambora, hein? Já tamo chegando ali na favela, na quebradinha. Não vai deixar essa moto no procedimento. Vamos deixar ela toda, mano. E pra você que estiver esquecendo de deixar o like. Deixa o like que é muito importante. Ajuda demais na divulgação. Nossa! Pra confirmar, filho. Ajuda demais na divulgação. Por quê? Você deixando o like, o YouTube vai entender que você tá gostando. E vai recomendar esse vídeo pra mais pessoas conhecerem o canal. Entendeu? Vamos encostar aqui na oficina aqui do bigode. Na verdade, aqui no barraco, aqui no parceiro. Vamos deixar essa aqui no Procê, meus manos. Vambora! Vambora, rapaziada! Daquele jeitão. Já pegamos aqui a KTM já, ó. Já deixamos ela do jeito bigode, sem retrovisor. Dá uma tensão na picota do vilão aqui, ó. Ave Maria aqui, mano. Aqui é mais respeito, hein, mano. Vamos ativar aqui os seus shoes aqui. Vamos ativar umas quatro estrelas aqui pra nós dar aquela brincada, né, mano. Desativar o mapa aqui. E vambora. Vamos dar uma brincadinha, rapaziada. Duster Zona. Ó, ó. Vixe, os caras tá bravos. Os caras tá bravos. Tá atirando, filho. Só acompanha, então. Só acompanha o menor. Porque o menor não vai pegar só reta, não, filho. Vambora, filho. O menor já vai embicar aqui na favelona, já. Só acompanha. Só não, mano. Vê se consegue acompanhar. Ai, não se perde, não, hein. O aguiazão tá como? Na bota, atirando, filho. Os caras querem pegar a KTM de volta pra devolver pro Nicolas lá, né, mano. Então, vocês sabem. Vixe, ó o bagulho. Logo sem saída, hein. Eu acho que não, hein. Ó o águia, ó o águia. Dois águias, rapaziada. Dois águias na parada. Vambora, mano. Vambora. Vamos enrolar no cabo aqui da... Nossa, chapei agora, mano. Tô querendo olhar pra trás. Tô chapando o novão. Ó os caras fazendo barreira aí pra mim. Não adianta fazer barreira, não, filho. O menor aqui tá como? Eu não vou parar pra ninguém. Tchau, 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 tchau. Ai, aquela tocada, a melodia aqui. Eu tenho que pegar alguns túneuzão, porque é o seguinte. Mano, esse helicóptero aí tá arrastando demais. Ó pra onde que a gente vem. Na frente da delegacia. Ó o tanto de viatura ali da rota. E os caras tá chumbando bala no bagulho. Tem que despistar esse águia. Tem que despistar esses caras tudo. Ixi, esse portão, tio, abre o bagulho. Nossa. Nossa, chapô, novão esse bagulho aí agora, hein. Vamos entrar aqui de novo, filho. No becusão aqui, ó. O águia tá na bota. O águia tá na bota. Dois águias, mano. Dois águias na parada, hein, mano. Na viatura. Tá ali, ó. Os caras fizeram uma barreira ali, ó. Os caras fizeram uma barreira pra mim sair da cidade. Relaxa, filho. Que aqui o menino toca é dentro da cidade mesmo. Que é piloto dos bons, filho. Vem, vem, vem na bota, vem. Tirar não, atirar não. Tá perdendo a linha. Ó, vambora, filho. Ai. Vixi, outra viatura. Sai louco. A cidade tá como? Chega de polícia no bagulho, mano. Sai, louco. Nossa, olha o SWAT, SWAT. Sei lá, mano. O nome desse... Carra! Meu Deus do céu. Vambora, vambora, meus parceiros. Pode parar. Pode parar, filho. Nossa. Olha o tanto de viatura, meus, mano. Isso é louco. A fuga aqui tá como? Tá daquele modelo, hein, mano. Nossa senhora, filho. Quem desenrola aqui é o pai, tá? Lembrando aí os tempos de GTA RP, né, filho? Que o pai, isso é louco, né? RP o pai desenrola também. Vambora, meus, mano. É, muita gente aí perguntou porque eu não gravo mais RP, mano. É, não gravo mais porque, sei lá, mano. O bagulho ficou, tipo, toda vez eu só gravava roubando, tá ligado? Tipo, roubando, roubando. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E, meu Deus, furou o pneu do bode, mano. Agora foi que eu fui pau. Tava ouvindo o barulho do negócio. Furou logo o pneu. Mas conta a forma pra vocês, meus, mano. Tava na, tipo, tava só naquilo. Só roubando o mesmo conteúdo, tá ligado? Pra quem me conhece, tá ligado? Que eu não gosto de ficar só honesto nesse conteúdo só. Que acaba enjoando, porque eu não par. Então, por isso que eu deixei de gravar RP, meus, mano. Deixei de gravar RP, não tava gravando mais. Por conta disso, mano. RP, pra mim, eu acho que tão, tipo, tão cedo eu não vou tá gravando. Um dia eu posso voltar a gravar, se mudar. Mas hoje, tipo, a cena do GTRP tá muito... Tá ligado, meus parceiros? As pessoas, mano. Eu sei que, querendo ou não, tá virando um... Tipo, tem cenas que é da hora, mas também, tipo... Tá virando um negócio muito estressante. Eu ia gravar, mano. Me estressava muito, tá ligado? Então, tipo, às vezes eu gravava estressado e não saia um vídeo da hora. Aqui eu gravo de boa, mano. Consigo fazer um negócio do meu jeito. E também não dependo dos outros pra tá gravando meu conteúdo. Tá ligado? Tipo, dos outros que eu falo é servidor, policial. Que tinha que ter policial pra nós tá roubando. Certa quantia de policial, às vezes não tinha, né? Deixar de gravar. Entendeu, meus mano? Isso tudo. Mas aqui eu consigo gravar de boa, mano. Meus conteúdos. Consigo gravar com a moto que vocês quiserem. Entendeu, rapaziada? Tipo, a moto que vocês pedirem, tiver aí em 3D. Eu consigo tá trazendo aqui pra vocês. Consigo converter e trazer aqui pra vocês. Então, ficou um negócio mais fácil. Demorou? Mas é isso, meus mano. Vou tá ensaiando o vídeozão pra aqui. Fuga concluída com sucesso. O personagem ficou daquele modelão. Se vocês gostou, deixa o like pra nós. Manda esse vídeo com parceiros seus. E tamo junto. Forte abraço. Fuga concluída com sucesso. Obrigado.